Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire Olá, eu sou o professor Kevson Moura e essa é a nossa websérie ao Mestre com Carinho. É uma homenagem aos nossos professores e professoras da Rede Estadual de Educação. Neste episódio, a nossa homenageada é a professora e secretária de Estado de Educação, Leuzinete Pereira da Silva. Efraim, meu Deus do céu, que alegria! Tanto eu marquei a sua vida, acredito, como aluno, quanto a senhora marcou também a minha como professora. É interessante porque, como minha professora de sociologia, a senhora sempre dizia e ensinava que nós somos os indivíduos que influenciam essa sociedade. Isso me marcou muito, até porque, depois que a senhora contou o exemplo de vida, o seu exemplo de vida, que era o seu pai, isso asseverou muito esse ensinamento. E a senhora sempre dizia, pode sim uma filha de um vaqueiro, de parte dos bons, ser uma professora, influenciar a vida. Que Deus continue tornando a senhora cada dia mais essa mulher guerreira, aguerrida, que tem lutado incansavelmente pela educação. Amém, amém. Muito obrigada. Agradeço aí as suas orações. Foi um aluno marcante para mim também, pela alegria contagiante. Ele me fez ficar mais jovem também. Olha, a melhor e a maior alegria de um professor é quando a gente sai de cena para o aluno brilhar. Eu estou realizada hoje por ver você tão bem, tão feliz.